Olá, vereador suplente, Quito Formiga. Estamos enviando um ofício à Vossa Excelência para avisá-lo que estamos enviando um ofício com referência a doadores de campanha nessa gestão. Em fazendo o gabinete da vereadora Juliana Cardoso, Toninho Vésperi, Alfredinho e José Pólice Neto. Vamos divulgar o nome de cada um dos envolvidos nessa situação. Vossa Excelência sabe que assessor, cargo de confiança, não pode fazer doação de campanha. É proibido por lei eleitoral. E vamos divulgar o nome de cada um. O nome, a matrícula e o quanto foi doado. Esperamos que, dessa vez, Vossa Excelência tome as providências necessárias para o caso. Faça a sua parte.